E aí, você fica preso na nostalgia? Só joga aquilo que jogou na infância? Será que você está preso na bolha da nostalgia e não se tocou? Fala pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E aquele recadinho fica até o final do vídeo e tamo junto. E o nosso humilde canal hoje mesmo está completando 6 aninhos de idade. Isso mesmo, meus amigos. Eu sou eternamente grato por vocês estarem fazendo parte desse humilde canal. Muito obrigado de coração a todo mundo que chegou no começo, no meio, tá chegando agora. Se não fosse cada um de vocês, o nosso canal não existiria. Muito obrigado mesmo a cada um de vocês por existirem. Valeu mesmo demais. Muito obrigado, tamo junto. E é nós, meus amigos. Mas vamos lá hoje falar da famosa bolha da nostalgia, meus amigos. Eu já falei aqui no canal uma vez sobre nostalgia, mas hoje o assunto é um pouquinho mais polêmico. Isso mesmo. E antes da gente começar, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero ficar cagando regra aqui, o que é certo, o que é errado, não, tá? Só quero conversar com vocês sobre isso, da famosa bolha da nostalgia. Cada um aqui tem todo o direito de fazer o que é bom para si, o que gosta mais, o que se sente mais confortável. Belezinha? Então vamos começar falando de vantagens e desvantagens de estar dentro dessa bolha da nostalgia e fora dela também. Tranquilão? Então, primeiramente, vamos definir o que seria essa tal bolha da nostalgia. O cara que está dentro dessa bolha da nostalgia, assim, digamos, é aquele camarada que só joga aquilo que jogou na infância. É aquele cara que só joga games, que jogou na sua parte lá no passado. É aquilo que só causa nostalgia. Bem, meus amigos, eu não estou julgando o cara que age dessa forma, porque, repito, cada um faz aquilo que lhe faz feliz. Belezinha? Eu também jogo muita coisa que joguei somente na infância. Só que eu também consegui sair um pouco dessa bolha há pouco tempo atrás. Eu era parte desse mundo. Mas, graças ao nosso canal, eu consegui furar essa bolha, explorar bibliotecas de consoles e sistemas. Consegui também sair dessa bolha retrô. Tem muita gente que me questiona aqui no canal. Ô, Vinícius, por que você não joga novos sistemas? Tem tanta coisa boa. Concordo, gente. Só que eu, Vinícius, eu sou muito mais do que além do canal Videogame Lifestyle. Só que no canal a gente foca muito em retrô, porque o nosso público é basicamente retrô. Se eu trouxer coisas novas para o canal, a maioria não vai curtir. Beleza? Mas eu jogo, sim, muita coisa nova. Eu tenho Xbox Series S, eu tenho Playstation 4, PS3. Só que eu me divirto em casa. Eu jogo muita coisa nova também. Acabei furando essa bolha retrô. Mas, enfim, o cara que joga coisas só da infância é aquele cara que eu quero contar para vocês, que está nessa bolha da nostalgia. Então, literalmente, no meu linguajar aqui do vídeo, o cara que está nessa bolha da nostalgia só joga coisas que jogou na infância, coisas que lhe provocam nostalgia. Repito, não estou julgando esse camarada. É só para o contexto do nosso vídeo. Beleza? E agora vamos falar das vantagens, entre aspas, tá, gente? Desse camarada que só curte coisas da sua infância. Vamos começar. É muito bom quando você se dedica a coisas da sua infância, porque você viaja no tempo. Você lembra, cara, até de cheiros do passado, de barulhos, de sons, de situações. Ou seja, é uma verdadeira viagem no tempo. Aqui no canal mesmo, eu tenho um quadro chamado de Jogos do Seu Passado. A vinheta, né, remete a uma música em PSG de De Volta para o Futuro, gente. É muito gostoso e eu aprecio muito a jogar games que eu joguei na infância. É uma verdadeira viagem no tempo. Então, uma grande vantagem de você ficar nessa nostalgia é você viajar num tempo, beleza? Ponto positivo demais. Uma outra coisa ligada diretamente a tudo isso é você relembrar tempos que não voltam, né, gente? Porque a gente, quando relembra a nossa infância, é uma coisa muito gostosa, né? A gente acordava de manhã, ia para a escola, ou quem estudava tarde, a gente tinha aquele compromisso fixo. Acordar, nos alimentar, estudar, voltar da escola, jogar aquele videogame. Claro, quem tinha condições, que não era a realidade de todo mundo. Brincar com os coleguinhas, com o irmãozinho, com o primo. Não é verdade? Dormir. Esse era o compromisso de criança, gente. Ser criança é muito bom. E os videogames antigos, né? Quem tinha condições de jogar, relembra tudo isso. Cara, que nostalgia gostosa, gente. E quando a gente fica nessa bolha nostálgica, a gente acaba rejogando clássicos do passado. Gente, repito. Eu vivo rejogando games das antigas todo ano. Eu tenho que zerar jogos daquela época. Por exemplo, Streets of Rage 1 é como se fosse uma obrigação clássica, gente. É o melhor jogo da minha infância. É uma coisa que eu tenho que fazer todo ano. É muito bom, gente. É uma coisa excelente você jogar games da infância, né? Outra coisa legal também é você relaxar e curtir as suas habilidades do passado. Porque todo mundo sabe que games antigos sempre são mais difíceis por causa da limitação tecnológica. Seja Atari, Master, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo, games de computador, DOS, MSX, Amiga, Amstrad 64. Caras, como era difícil zerar esses games. E aí, quando você domina um sistema desse e você zera um game que tem habilidade, bicho, você se sente o rei. E quando você zera um game desse de novo pela noningentésima vez, cara, é muito legal você relembrar a sua habilidade, não é verdade? E aí você se sente o cara. É bom você tomar esse banho de superioridade às vezes, não é verdade? Então você, quando está dentro dessa bolha da nostalgia, também faz bem para o seu ego retro game. Pode assumir aí nos comentários. É verdade, gente. Faz parte da nossa humanidade, né? E outra coisa boa também, quando você joga um game das antigas para relembrar das coisas, você lembra das suas companhias, você lembra de familiares que talvez nem estejam mais com você, de amigos, de primos, de irmãos, de colegas. Você consegue resgatar todas essas memórias que não devem ser perdidas, meus amigos. É muito bom também estar nessa bolha nostálgica. Vou te contar. Agora, meus amigos, como todo o excesso não é tão saudável, lembrando, gente, eu não estou cagando regra, não. Olha só o que você pode perder se você ficar só nessa bolha nostálgica. Veja bem. Apenas uma dica para você que não quer sair da bolha da nostalgia. Eu também já pensei assim. Olha o que você pode ganhar se você experimentar novos horizontes, até mesmo dentro do universo retro gamer. Se liga só. Quando você conhece novos horizontes, você conhece novos jogos dentro da biblioteca mesmo do sistema que você gosta. Se você ama Mega Drive e você não quer jogar novos jogos, que você não conheceu na infância, que você não tem nostalgia, olha o que você está perdendo, amigo. Existem muitos jogos de vários sistemas que você não jogou. Por exemplo, você ama Mega Drive, você ama Super Nintendo, mas você não jogou aqueles jogos que você não tem nostalgia? Olha o que você está perdendo, cara. Olha o que você pode conhecer. Tem muito, mas muito jogo bom que você pode pegar e se divertir. Fura a bolha da nostalgia. Tem muita diversão te esperando, muito entretenimento de qualidade. E também tem outros sistemas. Se você é ceguista nato, esquece isso, rapaz. Estamos em 2023. Tem muitos sistemas te esperando na palma de sua mão. Você pode emular. Você pode comprar aí um game sticker. Você pode pegar um Raspberry Pi. Você pode emular no celular, no computador. Você pode comprar um console clone. Você pode comprar um console antigo. Existem mil e uma oportunidades de você jogar um retro gamer hoje em dia. Também tem a possibilidade de você conhecer novos consoles, novos sistemas, explorar tecnologia. Não pense que jogos novos, claro que respeitando o teu gosto, é ruim não, cara. Tem muito jogo novo bom, de sistemas novos. E outra coisa. Tem jogos com temática retro. Em consoles novos, temos o Nintendo Switch, da própria Nintendo, que tem temáticas das antigas. Temos franquias antigas hoje, bombando com tecnologia atual. Jogo novo do Zelda. Olha só, cara. Se você conseguir libertar a sua mente, você pode ser feliz ainda em 2023. São muitas vantagens. Claro que, novamente, respeitando a sua pessoa, respeitando a sua mente, é apenas um bate-papo face-to-face para você, abertamente, sem cagar regra para ninguém. Belezinha? Além também de que você pode interagir com outras pessoas, com outras comunidades. Claro que não como antigamente, que tinha fliperama para você bater um contra, né? Porque, hoje em dia, acabou-se. Locadoras, fliperamas, mas tem eventos, cara. Tem eventos retro gamer em vários estados da federação. Não todo dia, né? Mas tem, cara. Fica ligado aí, abra a mente, porque nenhuma bolha fechada é tão saudável. Lembrando, é apenas a minha opinião, papo gamer. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Não leve para o coração. Não quero mudar a cabeça de ninguém, beleza? Agora conta para a gente aí nos comentários. O que você acha disso aí de bolha? Você concorda, discorda? Fica à vontade. Larga o aço nos comentários. Compartilhe esse vídeo com todo mundo, que você conhece em grupos e redes sociais. Confira os outros vídeos aqui do canal. Se inscreva se você não é inscrito ainda do canal. É de graça, não dói. Ative o sininho das notificações. E é nós, pessoal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por fazer parte da comunidade Videogame Lifestyle 6 anos junto com você. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho